Cada memória que você tem faz um caminho muito bem definido no seu cérebro. Acontece que um caminho pode ser desde uma picada abandonada, mal definida, no meio do mato, até uma autoestrada de seis vias asfaltada, demarcada e iluminada. Quer dizer, os caminhos podem ser os mais diversos, das mais diversas qualidades e das mais diversas utilidades. E, certamente, a gente gostaria de ter aquelas memórias que são os caminhos asfaltados, bem iluminados, bem sinalizados. E a grande questão dessa videoaula hoje é como civilizar a nossa memória. Eu sou Ana Lopes, do Mais Aprendizagem, e a gente vai descobrir a resposta para essa pergunta depois da vinheta. Então, como eu comecei dizendo no início, a nossa memória é um caminho de neurônios interconectados. Cada memória que a gente tem, tem o seu próprio caminho. E aqui a gente tem a imagem de um neurônio. E o que acontece quando uma informação passa por um caminho? Ela vai passar por vários neurônios. Esse rabinho aí do neurônio é o axônio. E é por onde os neurônios se interconectam. Então, o que acontece quando a informação passa por esse caminho de vários milhões de neurônios? Você sabe que a informação passando é impulso elétrico. E toda vez que esse impulso elétrico passa, acontece um fenômeno que é adensar a camada de mielina neste caminho. A mielina é uma substância de origem gordurosa que reveste os nossos neurônios. E ela vai ficando cada vez mais grossa cada vez que a gente passa por um determinado caminho. Ou seja, cada vez que a gente repete um aprendizado, repete uma informação, a gente está reforçando a camada de mielina em torno daquele caminho. E qual é a vantagem disso? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A mielina é uma excelente condutora desses impulsos elétricos que acontecem no nosso cérebro. Então, à medida que você tem um caminho que tem muita mielina, você tem um caminho de menor resistência para a passagem da corrente elétrica. Então, quer dizer que você vai seguir por esse caminho e lembrar da informação com muito mais facilidade quanto mais mielina tiver ali. E aí é que a gente vai, então, para a nossa metáfora dos caminhos e de como a gente vai mielinizando uma certa memória até que ela se torne uma memória permanente. Tudo começa como se o nosso cérebro fosse um imenso matagal, inexplorado. Os neurônios e as conexões entre eles são esse matagal. Os neurônios é como se fossem as árvores e as conexões, os pontos de encontro entre as folhas lá, os cipós e tal. E essas conexões, inicialmente, elas estão caóticas. E nenhuma delas tem algum tipo de destaque. Isso é uma situação comum, por exemplo, na primeira infância. O bebê nasce justamente com um cérebro desse jeito, um tremendo matagal com muito pouca coisa destacada. E uma das principais coisas que acontecem durante essa primeira infância, nos primeiros anos de vida, é justamente a poda de muitas dessas conexões. E como que essa poda acontece? Acontece porque o bebê vai tendo contato com alguns tipos de informação, aqueles caminhos vão sendo reforçados e os outros vão sendo podados. Aqueles que ficam sem uso vão sendo podados. Isso acontece também num outro período da vida, que é a adolescência. A adolescência também é um período de forte poda, já num outro nível de pensamento, mas também acontece muita poda durante a adolescência. É por isso que os adolescentes, às vezes, têm um pensamento meio desorganizado, porque, na verdade, ele ainda está passando por esse processo de poda, e está ainda tirando dali, dando uma limpada ali do que não está sendo útil para ele naquele momento, e reforçando aquelas conexões que realmente estão sendo úteis para a vida dele. Então, são dois períodos da vida de muita aprendizagem. O iniciozinho da infância e o meio ali da adolescência, justamente porque está acontecendo esse processo de seleção dos caminhos, através de um processo de poda também. Bom, aí o que acontece? Você quer aprender uma coisa nova. Então, você tem que abrir esse novo caminho. Você está entrando em contato com um novo conhecimento. Então, você vai, pela primeira vez, atravessar esse caminho. O que você tem que fazer? Você tem que abrir uma picada no meio do mato, porque, no início, é tudo matagal. Então, quando você está aprendendo uma coisa pela primeira vez, você tem que despender um esforço enorme, justamente por causa desse esforço de abrir o caminho. É como se você estivesse igual a esses dois caras aqui, com um facão na mão e cortando o mato para abrir uma picada no meio da floresta. O problema é o seguinte, se você vai por um caminho, abre a picada suficiente para você passar, e depois abandona esse caminho, o que vai acontecer? A natureza vai tomar conta do negócio e o caminho vai desaparecer. É o que acontece quando você lê um livro só uma vez, sem fazer nenhum tipo de esforço consciente para memorizar qualquer coisa ali, aquela informação passa e desaparece em poucas horas. Quando você assiste uma aula e só assiste a aula, não vai e faz outras coisas para reforçar aquele caminho, e o que acontece é que a natureza do seu cérebro toma conta e simplesmente é como se você nunca tivesse entrado em contato com aquela informação. Lembre-se que isso é uma metáfora, tá, gente? As metáforas têm as suas limitações, mas é bastante parecido com o que acontece no nosso cérebro. Bom, então você entrou em contato com uma informação pela primeira vez, fez um esforço danado para entender aquilo, para abrir esse caminho, esse primeiro caminho, essa primeira picada no meio do mato, e você decidiu que você não quer deixar essa picada se perder, você quer reforçar esse caminho, você quer que esse seja um caminho que você vai percorrer mais vezes. E aí, o que você faz? Você vai mais uma vez por esse caminho, você vai revisar, você vai ler de novo, você vai ouvir um áudio que você gravou da aula, você vai ler o que está no livro, que é parecido com o que o professor falou na aula, ou seja, você vai percorrer o mesmo caminho de novo. E na medida que você vai percorrendo, como você já fez aquele trabalho mais pesado de abrir o caminho da primeira vez, você começa a limpar e alargar esse caminho. E aí você começa a ter alguma coisa parecida com esse outro aqui, que já não é mais aquela picada mal definida no meio do mato. Já começa a ser uma trilhazinha. E para percorrer essa trilha, você tem que despender bem menos esforço e você consegue percorrer com mais velocidade. Ou seja, você consegue lembrar mais rapidamente, você consegue raciocinar mais rapidamente sobre essa nova informação. Então você está realmente criando um caminho que pode se tornar um caminho mais permanente. mas a gente sabe que esse tipo de caminho que a gente está vendo aqui na tela, ele não é tão permanente assim. Ele pode durar algum tempo. Mas se ninguém passar e continuar limpando, a natureza novamente vai tomar conta e aquilo vai desaparecer. Vai demorar um pouco mais para desaparecer do que uma picada aberta uma única vez. mas vai desaparecer. Porque não tem nada aqui para impedir isso. A única coisa que vai impedir é que as pessoas continuarem passando e limpando e tirando uma árvore que de repente começou a ficar no meio do caminho e assim por diante. Então é um caminho que ainda está se perigando de desaparecer. Ele já é mais fortinho, mas ainda merece cuidados. Mas aí esse caminho é importante para você. E aí o que acontece? Você vai e percorre esse caminho mais uma vez, mais duas vezes, mais três vezes. E aí você continua limpando e de repente você joga uns pedregulhos por ali e você começa a marcar esse caminho. Isso é importante. Você começa a colocar marcos ali e coisas que vão solidificando o seu caminho de conhecimento. E isso vai te prender bem menos esforço. Se você cada vez que percorrer você bota alguns pedregulhos e tal no final você tem um caminho já bem mais largo, bem mais estável e que aí demoraria bem mais tempo para desaparecer da sua memória. Claro que se você abandonar qualquer estrada, por mais incrível que ela seja, vai ter um momento em que ela desaparece. Mas quanto mais consolidada esteja essa estrada, mais tempo vai demorar para ela sumir. E a mesma coisa com a nossa memória. Quanto mais consolidado tiver o caminho para uma determinada informação, mais tempo você consegue reter ele na sua cabeça. E qual seria o próximo estágio? Aqui você tem um caminhozinho até bem definido com umas pedrinhas ali para segurar a onda no meio da floresta. E aí você pode, através de uma certa quantidade de esforço ou de visitas àquela informação ou àquele caminho, você vai construir uma estrada asfaltada, bonitinha, sinalizada. E aí você vai ter uma situação dessa. Quando você fez um estudo realmente completo de alguma coisa, o que você tem é isso. Uma coisa segura, na qual você pode confiar. Você sabe que se você precisar daquela informação, você tem por onde acessar. Porque esse caminho está todo asfaltadinho, todo bem sinalizado. Então você consegue chegar na informação que você quer. Agora tem um estágio ainda mais fantástico que é esse aqui. É quando você coloca essa informação no seu dia a dia. E aí você começa a construir coisas em volta dessa informação. Você começa a aprofundar no seu conhecimento. Você começa a colocar em prática no seu trabalho. Então imagina que esse aqui é o cara que acabou de fazer um curso de medicina. Ele estudou bem, foi um excelente estudante. Ele tem as informações na cabeça dele. Mas à medida que ele começa a praticar a medicina, toda a vida dele começa a girar em torno daquilo. E aí ele começa a criar cada vez mais associações, cada vez mais marcos. E essa informação se torna praticamente indestrutível para ele. É um caminho absolutamente natural que ele percorre de olhos fechados. É aquele cara que dirige pensando em alguma outra coisa e nem lembra como foi que ele chegou no trabalho. Porque o caminho é tão conhecido para ele que ele não precisa mais pensar em como acessar esse caminho. E mais ou menos acontece com a gente também. Se a gente pega um certo conjunto de conhecimentos e coloca no nosso dia a dia de trabalho, no nosso dia a dia da vida, a gente acaba tendo uma memória tão clara, tão bem definida, que a gente não precisa fazer absolutamente nenhum esforço para chegar àquela informação. Então esse é mais ou menos a história de como você vai construindo a sua memória de uma determinada informação desde a primeira vez que você entra em contato com ela e abre aquela picada na mata até o momento em que aquilo se torna parte do seu dia a dia e você encontra essa informação sem o menor esforço. E aí, a pergunta que eu tinha feito no início do vídeo é então como é que a gente faz na prática do dia a dia para civilizar essa nossa memória? Talvez você queira chegar naquela estradinha de pedras no meio da floresta e isso seja suficiente para você. Talvez você queira ter uma autoestrada já sinalizada, já asfaltada e talvez a informação que você está querendo aprender seja uma coisa muito importante por exemplo para você ser um bom profissional e aí você quer chegar naquela rua no meio da cidade cheio de referências, cheio de associações. Então, independente de qual seja o seu objetivo, você tem que ter meios para atingir o tipo de caminho que você quer para aquela informação. Então vamos lá, vamos aprender a civilizar a nossa memória. Quando a gente está na fase da picada, a gente pode abrir uma picada de maneira inteligente ou não muito inteligente. Então, as perguntas que eu te faço é o seguinte, você vai entrar no mato e começar a arrancar os galhos com a mão ou você vai ter um facão uma foice alguma coisa na sua mão para te ajudar a cortar e abrir esse caminho. Agora, se você decidiu que tem um facão você tem um facão ou uma foice que está cego ou você tem um facão que está bem afiado e que vai reduzir o esforço de abertura dessa primeira picada. Então, essas são coisas que você tem que pensar e como é que você traz essa metáfora para a sua realidade de estudo? O que significa ter um facão afiado? Eu acho que é muito claro que é melhor você abrir a picada com o facão do que com a mão e que esse facão esteja afiado porque isso vai diminuir o esforço. É isso que a gente quer. Memorizar o máximo possível de informação aprender o máximo possível de informação com o menor esforço realmente necessário para fazer essa aprendizagem. Então, afiar o facão aqui nesse caso significa você trabalhar a questão da atenção e aí o que vale? Vale você fazer uma meditação que é uma coisa que já se comprovou por diversas pesquisas que melhoram a capacidade de concentração das pessoas. Vale você usar técnicas de aumento de velocidade da aquisição da informação que melhoram também a atenção. Vale você trabalhar a sua capacidade de raciocínio sobre a informação que você está recebendo pela primeira vez. Então, são tudo habilidades que você pode desenvolver. Uma ferramenta excelente para desenvolver raciocínio, por exemplo, é anotar em forma de mapas mentais que é diferente de você anotar de forma linear. Quando você anota em forma de mapa mental você tem que raciocinar para saber para que lado vai o ramo e isso melhora a sua capacidade de raciocínio se você usa isso todo dia. E outra coisa muito ligada à questão da memória em si é você aumentar a sua habilidade de fazer associações entre a informação nova pela qual você está caminhando e outras informações que você já conhece. Então, você vai colocando marcos no seu caminho associando tem uma pedra aqui tem uma árvore diferente ali. No caso da memorização de uma informação mais acadêmica você vai trazendo para a sua memória coisas que você consegue associar com essa informação nova e quanto mais afiada a sua capacidade de fazer essas associações rapidamente na sua cabeça mais rápido você abre essa picada e com menos esforço e aí você já parte para a próxima etapa com uma picada bem aberta e não exausto porque acabou de abrir uma picada por um assunto extremamente difícil e que você não conseguiu quase aproveitar nada. Tá certo? Então, a ideia aqui é facão afiado para abrir essa primeira picada e disposição porque independente de você usar um facão afiado algum esforço tem que ser investido. Tá certo? E aí a gente vai então no nosso processo civilizatório para a próxima etapa que é a etapa em que você vai alargar esse caminho e o alargamento a metáfora aqui é muito simples você tem que repetir você tem que repassar por esse caminho e não é repetir de uma maneira mecânica porque imagina que você abriu uma picada no meio do mato e aí você no dia seguinte você volta por essa picada mas não faz mais essa picada vai se perder você tem que voltar com o facão na mão e podando mais coisas podando mais coisas para alargar esse caminho e no caso do estudo o que você tem que fazer? Você tem que continuar prestando atenção prestar atenção numa coisa que ontem você não conseguiu entender direito ter um outro olhar sobre alguma coisa fazer uma nova leitura com outro ponto de vista com outro objetivo de uma maneira diferente ou de um material diferente é assim que você vai alargando esse caminho e estabilizando essa informação na sua memória então o caminho para alargar para começar a transformar isso numa coisa mais estável é repetir a informação de preferência de maneiras ligeiramente diferentes por outros canais de aprendizagem e tal em seguida a gente vai para aquela estrada que já tem uma estabilidade melhor que pode servir para muitos usos por exemplo se você está estudando para uma prova no final do semestre e você não é aquele cara que quer estudar de véspera mas você quer estudar com um método com calma e chegar lá na prova e fazer a prova com tranquilidade o que você vai ter que fazer é fazer mais repetições mas essas repetições elas tem que ser programadas de maneira inteligente olha tem mais de um século que os cientistas já mostraram que a repetição espaçada é a maneira mais eficiente de você memorizar por que a maneira mais eficiente porque ela te garante que você vai repetir somente as vezes necessárias para realmente memorizar alguma coisa então como é que funciona em linhas gerais a repetição espaçada você repete logo no início você repete muito pertinho então eu estudei hoje e repito amanhã depois você pode deixar passar alguns dias depois você pode deixar passar uma semana a próxima repetição você pode deixar passar 15 dias e assim por diante então você vai espaçando cada vez mais o intervalo entre uma repetição e outra e mesmo assim a sua memória vai funcionar muito bem então a repetição espaçada é uma técnica já bastante antiga e que garante que você vai repetir menos e memorizar mais tá e por que eu estou falando isso porque se você repetir todos os dias durante 30 dias por exemplo você vai memorizar não tem jeito né depois de 30 dias repetindo uma determinada informação você vai ter que ter aquilo memorizado até porque o seu cérebro vai dizer tá bom tá bom tá bom chega chega eu entendi que é importante eu já entendi não precisa mais repetir né porque o seu cérebro gosta de economizar energia então se você ficar repetindo só que isso não é eficiente imagina você repetir a matéria de ontem e a de anteontem e a de anteontem e de 30 dias atrás você simplesmente vai passar a sua vida inteira fazendo revisão e isso não é prático isso não não funciona na vida prática de um estudante então você tem que ter uma programação de revisões que seja inteligente e à medida que você vai fazendo essas revisões essas repetições novamente a gente fala essas revisões quanto mais ricas elas forem mais elas funcionam melhor elas funcionam então você vai colocando novos marcos no caminho você vai criando mais associações porque aí à medida que você vai entrando mais em contato com aquela informação que você quer memorizar você vai começar a ter mais ideias você vai entender de um jeito diferente vai conseguir fazer associações diferentes daquelas que você fez no início e isso vai consolidando cada vez mais a informação na sua memória e o teu caminho vai começar a se parecer com essa coisa aí que já tem uma boa estabilidade que já consegue durar um tempo bastante bom por exemplo o suficiente para você fazer uma prova no final do semestre ou no final de um ano escolar tá então essa esse é um um estágio que já resolve o problema de muitas pessoas com relação à memorização agora você tá querendo mesmo é uma estrada asfaltada uma estrada confiável toda demarcadinha toda bonitinha e aí você começa a ter que entrar com ferramentas de alta tecnologia e o que que é alta tecnologia quando a gente tá querendo construir uma estrada de conhecimento no nosso cérebro com essas características uma estrada segura bem delimitada que você tem certeza que se você pegar essa estrada você vai chegar onde você quer e que ela vai tá lá daqui a três meses daqui a seis meses daqui a um ano a outra tecnologia aqui é você usar técnicas avançadas de memorização porque se você é não usa uma técnica avançada pra você chegar a alcançar uma estrada asfaltada você realmente vai ter que fazer um esforço sobre o humano é muito difícil conseguir então aqui realmente pra você ter chegar a ter essa essa memória consolidada realmente consolidada você vai precisar entrar num outra num outro universo que é de usar técnicas avançadas ou então usar a força bruta como eu tava dizendo antes se você repetir milhões de vezes né ou centenas de vezes como eu vejo alguns métodos aí dizendo ah se você repetir aí durante o mês três vezes ao dia tá você vai memorizar mas o esforço dependido disso é muito alto é muito chato é uma maneira muito chata de trabalhar e é nada eficiente né se você tem muita coisa pra aprender isso não vai funcionar pra você então a solução é você usar alta tecnologia e alta tecnologia em termos de memória é você usar técnicas de memorização conscientemente né não ficar contando que o seu cérebro em algum momento vai memorizar aquilo que você precisa você realmente deliberadamente aplicar uma técnica que seja específica pra aquele tipo de informação que você precisa memorizar se você quer um exemplo disso tem a técnica que é milenar do palácio da memória a gente tem essa técnica lá no blog e depois do palácio da memória a gente mostra uma outra técnica tem um link tá tudo linkado tá então se você tá no youtube vai no blog no link que tá embaixo do vídeo lá na descrição do vídeo e você vai cair nesse artigo onde tem um link para o palácio da memória e do palácio da memória você tem um link para uma outra técnica ligada a números então você tem aí algumas ideias do que que seriam técnicas avançadas de memorização tá certo e outra maneira de você criar uma estrada aí realmente inesquecível de você tornar aquela informação como parte da sua personalidade é você colocar aquela informação no seu cotidiano então esses são dois caminhos que você pode seguir ou você vai usar técnicas avançadas para dar essa estrada ou você vai colocar no seu cotidiano se você fizer as duas coisas então aí você se torna um especialista num tempo muito mais rápido do que a maioria das pessoas leva para se tornar especialista porque a maioria das pessoas usa a memorização por força bruta que é extremamente ineficiente tá acaba memorizando mas demora muito leva muito esforço tem muita frustração e assim por diante então é isso aí é uma série de dicas nessa videoaula para você conseguir civilizar a sua memória tornar a sua memória realmente uma coisa confiável uma coisa com a qual você pode contar que você sabe que você pode percorrer esse caminho que você vai encontrar aquilo que você precisa tá certo? se você gostou dessa aula você comenta lá no blog o blog como eu disse está no link embaixo aqui do vídeo se você estiver no youtube se você já estiver no blog é só rolar a página ir lá para os comentários e me dizer o que você achou dessa metáfora do caminho e como anda o seu caminho em que ponto de qualidade está aí a estrada da sua memória e se você já usou alguma técnica avançada qual a experiência que você tem para contar para a gente sobre esse tipo de tecnologia para realmente ter uma memória permanente uma memória confiável tá? então eu estou esperando lá o seu comentário ele é muito importante para mim os comentários eu consigo acompanhar mas os comentários que ficam lá no blog eu leio todos e às vezes não consigo responder todos mas leio todos e de lá eu tiro muitas ideias para as próximas vídeo-aulas então se você tem alguma sugestão de vídeo-aula que a gente poderia abordar aqui no Mais Aprendizagem é só colocar lá nos comentários também tá certo? então até a próxima vídeo-aula tchau 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 Tchau